Como todo mundo já sabe, Homem-Aranha 3 pode trazer os três aranhas, Andrew Garfield, Tobey Maguire e Tom Holland. Mas antes disso, uma coisa deixou muitos fãs intrigados. O cancelamento da franquia de Andrew Garfield, O Espetacular Homem-Aranha. Mas quer saber por que O Espetacular Homem-Aranha 3 nunca saiu? Fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e a Sony tinha grandes planos para O Espetacular Homem-Aranha 3. Esse terceiro filme da franquia é óbvio, né? Mas que planos eram esses? Na verdade, eram vários planos. Inclusive, O Espetacular Homem-Aranha 3 e O Espetacular Homem-Aranha 4. E durante esses dois filmes, o plano da Sony era ressuscitar a Gwen Stacy. Sim, trazer a Gwen Stacy de volta. E eles tinham grandes planos para a personagem da Emma Stone. E o que eles queriam fazer? Um spin-off baseado na Spider-Gwen. Ou seja, a Sony entraria no multiverso do Aranha-Verso muito antes dessa função da Marvel atual. E quem é a Spider-Gwen? Na verdade, ela vem de uma realidade alternativa em que ela sobreviveu, o Peter que morreu, e ela tinha os poderes do Homem-Aranha, os poderes de Aranha. Então, a Spider-Gwen. Então, ia rolar um spin-off com filmes da Spider-Gwen. E isso seria o Aranha-Verso. Não seria sensacional? Mas não era só isso. A Sony tinha grandes planos para o Sesteto Sinistro e para o Venom dentro desse universo. Inclusive, com vários filmes. E agora, realmente, eles estão fazendo esses filmes, né? Fora dessa franquia do Espetacular Homem-Aranha 3. Mas estão fazendo, né? Já tem Venom, já vai para o segundo filme de Venom. Já tem Morbius e tem muita coisa vindo por aí. Mas naquela época, era para rolar um universo expandido a partir de O Espetacular Homem-Aranha Tom Holland. Errou! Do Andrew Garfield. Mas na época, infelizmente, foi tudo cancelado. Inclusive, já tinha até data de estreia os dois filmes do Espetacular Homem-Aranha. Que era, respectivamente, O Espetacular Homem-Aranha 3 em 2016 e O Espetacular Homem-Aranha 4 em 2018. E esses filmes teriam vários vilões, formando assim o Sesteto Sinistro. Mas aí rolou aquele reboot e o pirralho veio. Outro vilão que faria parte desses dois filmes seria o próprio Venom. Então imagina que sensacional seria o Espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, vestindo o simbionte alienígena antes do Venom. Sim, nós teríamos uma fase do Homem-Aranha Preto. Quem sabe não seria mais fiel ao Homem-Aranha 3 lá, do Tobey Maguire. Talvez pudesse ser, né? Já que aquele filme não foi um acerto muito grande. Mas nada disso rolou. Anos depois, a Sony fez esse desastroso filme do Venom. Não que o Espetacular Homem-Aranha 3 e o Espetacular Homem-Aranha 4 não pudessem ser também. A gente não sabe. O filme não saiu, poderia ser muito bom, como poderia também ser muito ruim. Mas o que realmente aconteceu para a Espetacular Homem-Aranha 3 ser realmente cancelado? Primeiro que o filme 2 da franquia não foi muito bem aceito. Não foi legal, as pessoas não gostaram. E segundo, Andrew Garfield estava vindo para cá, para o Brasil, durante a Copa de 2014, para ser apresentado por vários executivos da Sony como o Homem-Aranha do terceiro filme da franquia. E o que aconteceu? Ele disse que estava indisposto e cancelou de última hora a sua participação nesse evento. E aí o bicho pegou. Andrew Garfield foi demitido da Sony e do papel de Homem-Aranha. Você se lembra das informações secretas, ultra secretas, que a Sony vazou em 2014? Em 2014 vazou a notícia de que a Sony estava em negociação com a Marvel para fazer um novo reboot do Homem-Aranha e colocá-lo no MCU. Juntando o Homem-Aranha aos Vingadores. A partir daí não teve mais clima para fazer um Homem-Aranha separado do universo da MCU. Eles tiveram que fazer esse acordo. Os fãs pediram, os fãs enlouqueceram, os fãs imploraram, os fãs fizeram uma pressão gigantesca. E isso aconteceu. Aconteceu. É o Tom Holland. E aí surgiu o Pirralho. E agora é uma nova pressão. O trailer de Homem-Aranha 3 não sai nunca. E os fãs querem ver Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland juntos. E nada, não tem informação nenhuma. Não tem absolutamente nada até agora de confirmado sobre esses três. A única coisa que está confirmada é que vai existir o multiverso e o filme vai falar sobre isso. É a única coisa que nós temos até agora. E nós não aguentamos mais esperar o trailer de Homem-Aranha 3. Tchau. Tchau.